Pessoal, que a gente já sabe que a internet tanto traz boas informações, como informações muito complicadas, né? E que em nada nos agregam ou que nos confundem, minimamente geram dúvida ou são desinformação de fato, é ponto pacífico. Na cosmetria, não seria diferente. Então, eu queria que a gente tivesse um momento, e aí esse vídeo vai servir para isso, para uma conversa muito tranquila também, tá? A gente tentasse aqui refletir juntos sobre algumas coisas que eu tenho muito recentemente visto e visto com muita intensidade, com muita recorrência. Quando a gente segue algumas pessoas, os algoritmos das redes nos fazem ver mais essas pessoas, né? Que são muito inspiradoras para mim, por isso eu sigo essas pessoas e falo abertamente para vocês, sem citar nomes, por uma questão mesmo de elegância, de educação. Mas são muito inspiradoras em alguns pontos. Mas tem pecado, e que está tudo certo, porque eu também tenho os meus pecados, não tenho a menor dúvida disso. Mas em alguns momentos, que eu acho que quando se dirigem a vocês, enquanto informação e promoção do esclarecimento da informação e tudo mais, eu acho que a gente precisa, de uma maneira delicada, tentar pelo menos refletir sobre. Vamos junto. Vamos conversar um pouquinho sobre esses últimos barulhinhos que eu estaria vendo nessas redes sociais e que, sinceramente, eu não concordo muito não. Vamos lá. O primeiro barulhinho que eu tenho escutado muito recentemente são fios de colágeno, né? Então, assim, ao invés de nós nos dirigirmos aos fios, como fios inabsorvíveis, né? Que são fios de nylon cirúrgico, ou fios absorvíveis, que são os fios bioestimuladores, com enorme destaque para a polidioxanona, que é o PDO, muito embora também a gente precise lembrar dos fios de ácido poliglicólico e polialilático, que seriam comercialmente os apresentados no Brasil pela Sinclair, empresa que nos apresenta as estruturas Silhouette, ou os fios Silhouette Soft, enfim. Em nenhum momento esses fios são fios de colágeno. Então, quando eu vejo alguns profissionais usando essa terminologia, eu não concordo. E aí, como acho que todos nós temos o direito de concordar ou discordar uns com os outros, como esse é um canal, espero verdadeiramente que vocês me entendam assim, como esse é o meu canal, eu tenho o direito de dividir com vocês aquilo que eu concordo, que eu defendo, que eu promovo, mas também aquilo que eu discordo e que, de alguma forma, eu acho que merece uma lefta, merece um esclarecimento. Então, quando eu vou ministrar uma aula numa pós-graduação em dermatologia sobre símbolos de sustentação e ao rever a literatura, o que existe de novo sendo trazido ao Brasil como um dos países que, aliás, mais passa fio no globo, a gente não faz fio de colágeno. Então, eu não entendo muito o porquê de se falar nisso. É para vender mais? É para chamar mais a atenção das pessoas? É para trazer a linguagem, trazer a medicina para uma linguagem muito business? Que eu acho que, em alguns momentos, ok. Igual vocês já me viram criticar, lipoenzimática da papada. É mesoterapia. É uma mesoterapia para gordura localizada. É verdade. Mas as pessoas chamam de lipoquímica, lipoenzimática, que são nomes comerciais que eu acho até um pouco felizes quando são auto-explicativos. Então, está tudo certo. Eu entendo que esse caminhar do técnico para o comercial, em alguns momentos, seja até muito válido. Mas não se passam fios de colágeno em ninguém. A gente passa fios de polidioxanona, fios de PDO, lisos ou com espículas ou com garras, garras que são espículas que são cortadas ou que são moldadas, fios que são únicos ou duplos ou entuftes de, às vezes, até 10, que parece um estente coronariano, que são 16 fios emaranhados num fio que lembra um cano mesmo. Mas, enfim, a gente tem uma série de fios e, felizmente, a tecnologia vem desenvolvendo cada vez mais fios diferentes, mas a gente não tem nenhum fio de colágeno, tá? Então, eu acho que quando vocês prestarem atenção em alguma coisa que caminha para isso, pode até continuar aproveitando todo o restante. Às vezes, ou então eu melhoraria dizendo que, assim, às vezes aquele vídeo, aquele post, ele é todo relevante, tá? Ele é todo, ele continua sendo todo relevante e aquele profissional ou aquela profissional continuam sendo profissionais muito boas no que fazem. Mas essa tecnologia está errada. Ponto. Próximo. O peeling de cróton, o peeling de fenol, ele tem na sua formulação o óleo de cróton. E quando a gente não está falando pura e simplesmente do peeling de fenol profundo, né? Eu acho que quando a gente fala fenol, talvez a gente traga à cabeça da imensa maioria que conhece esse tema aquela ideia do peeling profundo, agressivo, que demanda centro cirúrgico por conta de anestesia, de sedação e, mais importante do que tudo isso, a monitorização cardíaca, já que ele exibiria provável cardiotoxicidade. Então, estar no ambiente hospitalar é necessário. E aí eu não sei, eu fico inferindo. Quando eu vejo essas coisas, eu fico meio desanimado, acho que vocês conseguem perceber, porque eu fico tentando entender se esse caminhar da terminologia que sai do técnico para o comercial não é também meio estratégico. Se for um estratégico para amplificar as vendas, a própria disseminação, está tudo certo. Eu acho que as pessoas têm o direito de ganharem dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver. Então, não estou aqui para julgar isso. Não me cabe julgar. Aliás, não me cabe julgar nada, ninguém, nunca. Não estou aqui com esse papel. Mas, quando eu vejo a estratégia com um certo toque de, talvez, esperteza, não sei, me perdoe se eu estiver usando palavras erradas ou expondo aqui ideias equivocadas. Mas, a sensação que eu tenho é que, quando eu falo no peeling de cróton, eu estou tentando não falar com você sobre peeling de fenol, porque aí você não alimenta a ideia daquele peeling que te assusta. O que é uma besteira, porque o peeling de fenol tem as suas versões modificadas, que, inclusive, leva esse nome, peeling de fenol modificado, ou peeling de fenol atenuado. A gente pode fazer peelings de fenol pontuados. Em geral, o que se observa, mesmo em termos de formulação química, é que a quantidade de fenol, o agente esfoliante químico, é importante e que desempenha o papel deste peeling. Por isso que eu não concordo com o peeling de cróton, porque o agente peeling é um despilar, é uma descamação previsível, controlada, de até um certo nível da pele, muito superficial, superficial, médio ou profundo, dada por um agente esfoliante químico. Ácidos, álcales, mas um agente esfoliante químico. E nas formulações que contêm o fenol, o agente esfoliante químico é o fenol. Se ele está a 88%, a 40 e poucos, a 24%, e se ele é um fenol clássico, se ele é um fenol atenuado, modificado, não importa. É um peeling de fenol, não é um peeling de cróton. Então, de novo, tal como o fio de colágeno, eu não vou concordar com essa terminologia. Volto a ponderar, pelo amor de Deus, que naquele post, tudo o que está acontecendo ali está correto, tudo o que está sendo mostrado ali é real e é possível, e é muito feliz que a gente veja o desempenho daquele procedimento com o ganho dos resultados que ele apresenta, e a gente não pode entender que o profissional seja ruim, ou a profissional seja ruim, porque ele usa aquele termo. Mas eu não gosto do termo, porque desde que eu sou... Dizem que professor é chato, né? A gente, quando se torna professor, é isso. A gente fica muito fiel ao estar nos livros, às terminologias técnicas. Eu já tinha um pé no técnico, né? Desde a cirurgia. Eu gosto muito do que é técnico. Não gosto de achismo, não gosto de modismo, não gosto dessas bobeiras. Vocês me entendem bem, né? Vocês me entendem bem. Não sei. Vocês que me conhecem há mais de quatro anos e há mais de 134 mil inscritos, me conhecem bem. Eu não gosto de bobeira. Eu acho que a gente... Eu estou fazendo medicina através da cosmiatria. E medicina, para mim, precisa ser feita com seriedade. A gente pode ir, se divertir, falar coisas engraçadas, leves, mas, predominantemente, exercermos a carreira com seriedade. Então, o peeling não é de cróton. Ele é de fenol. O fio não é de colágeno. Ele é de polidioxanona, de poliglicólico ou de polilático. Terceira e última coisa. No assessment, para a gente fechar. Também não ficar aqui muito brigão, não. Vocês não querem que vocês me conheçam um tanto assim também, não. Desanimado, chateado com essas coisas. Negociação. A avaliação, o assessment, esse approach do paciente, é estimulá-lo a jogar o rosto para baixo para ver no celular as pelanquinhas, né? As dobras, os sucos, as áreas de sombra que se apresentam. Pessoal, olha só. Eu acho que, se não for uma criança ou uma adolescente, quase todo mundo adulto que jogar o rosto para baixo vai ver algum grau de queda. E aí, sinceramente, assim, mil desculpas para quem faz isso e, de certa forma, acredita nisso. Não vejo muito sentido nesse tipo de avaliação da flacidez porque fica aparecendo, de novo, fica aparecendo, eu não vou falar com a certeza de nada, fica aparecendo que você está estimulando a manifestação da apitose, da queda, para que você legitime os tratamentos de flacidez. Não é preciso isso, porque nós sabemos que, fisiologicamente, nós todos, nós todos, homens, mulheres, pretos, brancos, amarelos, nós todos estamos perdendo colágeno gradativamente desde lá dos 25, 30 anos e, para quem leva estilos de vida com múltiplas variáveis, isso ainda pode ser aumentado ou diminuído. Então, prevenir na cosmetria com abordagens que visam a poupança de colágeno, esse é um termo absolutamente comercial, mas que eu acho muito válido, por exemplo. Então, assim, a hidroxapatida de calça, a polioláctica e a poliolacrolactona como poupança de colágeno. Pronto, está aí uma coisa comercial que eu não consigo discordar, pelo contrário. Já que eu estou perdendo colágeno e uma mulher pós-menopausa terá perdido cerca de 30% do seu colágeno nessa fase, por que não ela ir investindo, poupando, colágeno para ir se preparando de certa forma para essas quedas ou para que a queda não seja tão exuberante, tão chamativa. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que tem coisas que eu concordo, mas tem coisas que eu não consigo concordar. As fotos médicas são reconhecidamente e tradicionalmente obtidas em frontal, em oblíquo à direita, em oblíquo à esquerda, em perfil direito, em perfil esquerdo e dorsais, né? A gente não tira foto de ninguém assim. Então, eu queria realmente que vocês parassem para, na hora que vissem isso, tal como eu faço, alimentassem alguma análise crítica. Eu não acho que a gente vai deixar de fazer um escúlpita, um radiesse, um daemon, um elancê, porque eu não vi você assim. Cadê o toque, o exame físico? Eu consigo entender que você já tem uma certa queda e que é indicativa de tratamentos que visam a firmeza e a sustentação sem necessariamente pedir para você fazer assim. Tá bom? Chega. Senão, vocês vão achar que eu dou muito brigão hoje. Tá bom? Beijo grande. Até semana que vem. E juízo com a pele. Juízo nas redes sociais também. Beijo.